Em defesa dos parques ameaçados de São Paulo e do Parque Augusta, nós estamos com vocês até o final. Porque educação é a prioridade número zero. Sem educação, nós não temos um país decente e honesto. Copa do mundo pra quê? Itaquerão pra quê? Nós precisamos de professor e professora bem remunerado, bem tratado e valorizado. Parque Augusta, todo aberto, sem prédios, já a revolução somos nós. É isso aí, agradecer o pessoal do movimento de parques na cidade. Eles estão reivindicando o Parque Augusta, alunos... Não dá pra ler daqui, já tenho idade. Alunos na causa, respetuosamente, da EPEC de Barões Rosa, são os alunos...